E mais um! Como ficar rico se nós têm pesão demais? Se eu vou lá no sapo me chama de paz, na igrejinha eu me chamo de paz Seu ah... E como ficar rico se nós tem pesão demais? Camisinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Camisinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Vamos ficar vivo se nós fizemos Vamos ficar vivo